E é desse jeitão, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Hidalzinho básico aqui Na subidinha Vamos fazer aí um vídeo Um vídeo para o canal Um vídeo aí de uns Oito minutos Acho que é isso Passei, passei De quebrinha até o motoboy Não esqueça aí de acessar os links na descrição desse vídeo Fechou? Fortalece aí o canal Tamo junto Estamos aqui Trabalhando, trabalhando Seria ótimo, seria ótimo Se o trabalho Fosse só esse Pedalar Que bom Seria Ooooooo Lopadinha Incrível Lopadinha Incrível Que ele envia Para qualquer emergência Vamos fazer Temos E aí O E aí Opa! Isso aí! Que bom seria! Olha só o canal aí! A galera gosta do canal do Youtube, rapaz! Se inscreve no canal aí! O pessoal gosta do canal, né? Olha aí o canal do Youtube! Se inscreve lá! O Homem ali, hein? Então, parecia até o meu Ômega! Saudades do meu Ômega! Saudades do meu Ômega, rapaz! Só não tenho saudade de abastecer ele! O que tá acontecendo aqui com esse freio? Que vai subir! Agora subiu! O freio tá... O freio tá justinho agora! Boa noite! O freio tá justinho! Tá justinho! Mano, o Lesuc da Folha! Lesuc da Folha! Deu um grau no freio! O freio ficou super justo! O freio ficou super justo! Suavinho! Bubu! R$ 7,59! Cheguei praticamente, né? Arthur! Arthur Alvinha! Até a Vila Carrão! É pertinho demais! Sem busão! Vamos marchar aqui! Tentar ouvir! Não vai sair o grau! Agora... Não tá dando grau não, hein? Quando eu puxo aqui... Já segura um pouquinho! Uma hora... Uma hora eu vou ficar bom no grau! Não é possível! E aí? Passei aqui! Passei aqui! Continuo aqui! Na Avenida Aricandu! A Avenida Aricandu é só minha, ó! Beleza! Tá vindo aí! Ixi Maria! Eu acho... Eu preciso dar uma olhadinha nessa bicicleta aqui, hein? Será que é o eixo da frente? Ficar dando grau, né? Estraga! Tá diferente! Essa bicicleta tá diferente! Fechou o farol aqui! Abriu pra esquerda! Tem carro vindo do outro lado! Muito cuidado, né? Mas eu vou... Bem de quebrinha! Passei! Vamos dar uma olhadinha aqui! Eu acho... Tem alguma coisa solta, né? Se não quiser! Atrás... É... Atrás tá um pouco solto! E aí? Vai abrir! Passei! Um carro rápido aqui! Tô de quebra! Passei mais de quebra que isso aqui! Impossível! Agora fechou ali! Abriu o farol para a galera da Arikanduba! E eu tô aqui, ó! Ô, Glória! Que beleza! Que beleza! Estamos por aqui! Checkpoint! Vila Carrão! E é isso aí! Daquele jeito, daquele modelo! Finalizando aí mais um vídeo para o canal! Não esquece de acessar aí os links! Os links na descrição desse vídeo! Deixa o seu joinha! Comenta! Compartilha! E esquece que é nóis! Estamos estourados! Esquece!